O senador é o quinto candidato a aparecer nas urnas para elegê-lo, basta teclar os dois dígitos do seu candidato e apertar a tecla confirma. O mesmo acontece com o governador, que também tem um número com dois dígitos. Os governadores são os responsáveis por investimentos em políticas públicas e eles também podem propor leis que são analisadas pelas assembleias legislativas em todos os estados. 27 governadores vão ser eleitos nessas eleições em todo o Brasil. E a gente lembra, o primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro e a votação acontece das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022.